Fala galera, vamos fazer um videozinho aqui, a centralzinha que estava em falta, chegou pra gente Space Fox, Space Cross e Fox, tá? 2014 em diante Central Icon Atom, aqui no caso é uma I98, a gente tem também a Atom, Octa-Core, vai ter as duas opções Tela Full Touch de 7 polegadas, no caso a I98 ela não tem leitor de DVD, a Icon Atom tem leitor de DVD Centralzinha completa, plug and play, não corta fio, mantém os comandos de volante se o carro estiver funcionando Se o carro tiver o sensor de estacionamento ele vai ficar a parte sonora funcionando Ele não aparece o gráfico do carrinho, mas o sonoro do sensor fica funcionando junto com as câmeras de ré Aqui no caso da I98, câmera de ré e frontal é opcional E na Icon Atom a frontal já está inclusa, está tanto a de ré quanto a frontal Ela funciona integrado junto com o sonoro do sensor de estacionamento Beleza? Centralzinha completa, tela Full HD Central top galera, rádio MFM, navegador GPS offline Bluetooth, onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone Se tiver arquivos, se quiser baixar a agenda de telefone você consegue, se quiser escutar música via Bluetooth Também reproduz normalmente, tanto música que você tenha na memória do celular Quanto algum aplicativo de música, beleza? Reprodutor de música e vídeo, então se tiver arquivos de música e vídeo no pendrive ele vai reproduzir normalmente Eu estou com o pendrive de música espetado aqui na central, vou colocar aqui só para vocês verem Imagem da central é perfeita, resolução em até 4K Dependendo da qualidade do vídeo, está ok? Você consegue reproduzir todos os seus arquivos normalmente Beleza? Central é top galera, mantém todas as funções originais do carro Beleza? Já vem com a moldura Está ok? Vem com a moldura nova já inclusa Tudo plug and play Não está disponível ainda no nosso site Vai estar disponível a partir de hoje, entre hoje e amanhã Está ok? As opções Já vem com a TV Full HD E aqui ela já vem com vários aplicativos Deixa eu só fechar aqui Você tem um cardápio de webs Waze, Netflix, Youtube, tudo incluso na central já Está bom? Comprou a central Android, a primeira coisa que você faz é configurar a Play Store Está ok? Entrou com a Play Store Você vai poder atualizar os aplicativos já existentes na central Está aí, baixar novos aplicativos Telecine Play, Premier Futebol Clube Enfim, o que você quiser baixar, você consegue baixar normalmente Ela vem com vários aplicativos Netflix, Google Maps, ferramenta de pesquisa do Google Google Chrome Está ok? Ace, Youtube, Spotify Tudo já instalado na central Beleza? Lembrando que a gente vai ter tanto a versão quadricor Quanto a versão octa-core também disponível Para venda no site Ou, lembrando, instalação gratuita em nossa loja Se você for de fora de São Paulo, o frete é grátis Está ok? Para todo o Brasil Está aí, centralzinha, 100% Qualquer dúvida é só chamar a gente no WhatsApp 011 94 700 9562 Se quiser vir pessoalmente a nossa loja Rua Zanzibar, número 88, na Casa Verde Não temos vínculo com nenhuma outra loja de São Paulo Está ok? E qualquer dúvida é só chamar Está bom galera? Então está aí Space Fox Space Cross Cross Fox Fox Toda a linha Fox Está aí a centralzinha já disponível A gente tem ela pronta entrega Beleza? Lembrando, mantém o comando de volante Mantém a parte sonora do sensor de estacionamento E câmera frontal opcional na Atom Na I98 Na Atom já está inclusa Beleza? Valeu galera, obrigado Obrigado